Magueira Eu sou Da Estação Primeira De Nazaré Consumido, sangue índio Corpo de mulher Mulher de filha do buraco quente Meu nome é Jesus da Gente Nasci De peito aberto De punho cerrado Meu pai carpinteiro Desempregado Minha mãe é Maria Nas dores Brasil Esculpa o suor De quem desce Solidadeira Encontro o amor Que não encontra a fronteira Procura por mim nas chileiras Contra a opressão E no olhar Da vossa bandeira Do seu pavilhão Eu sou que estou despendurado Em corpete como alvado Mas será que todo o povo Entendeu o meu recado Porque de novo Eu beijarão o meu corpo Os tropetas da intolerância Sem saber Que a esperança Brilha mais que a suidão Pavela 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 Pega a visão Eu faço fé na minha gente Que é semente do chão O céu É o meu próprio Vou desabar E covado da cidade Maritambu Sacos de estrelor E no domingo Verde e rosa E surgir pro cordão da liberdade Mangueira, samba Que o samba é uma reza Se alguém for a casa Que pega Tem a força que ele tem Mangueira, bom, de verdade O pecado Mas eu estou do seu lado E do lado do samba também Mangueira, samba Que o samba é uma reza Se alguém for a casa Que pega Tem a força que ele tem Mangueira, bom, de verdade O pecado Mas eu estou do seu lado E do lado do samba também Eu sou da ex-nação primeira De Nazaré Consumindo o sangue índio O corpo de mulher Mulher, mulher Mulher, milhada O buraco quente Meu nome é Jesus da gente Nasci de peito aberto De punho cerrado Meu pai carpinteiro Desempregado Minha mãe é Maria Nas dores, Brasil Enxugo Enxugo o suor de quem desce Sobe na beira Enquanto o amor Que não encontra a fronteira Procura por minas chileiras Contra a opressão E olhar Da porta a bandeira Do seu pavilhão Eu sou do que estou Eu sou do que estou Despendurado Em corte de corpóvado Mas será que todo o povo Entendeu o meu recado? Porque de novo Já me deram o meu corpo Os tropezas da intolerância Sem saber Sem saber Que a esperança Brilha é mais Que a escuridão Favela Favela Pega a visão Não tem tudo Sem partida Nem messia De arma na mão Favela Pega a visão Eu faço fé na minha gente Que é semente Você é o seu Você é o seu próprio Com desabafos E coparam da cidade Falei tampou Tacos de esplendor E no domingo Verde e rosa E surgir Pro portão da liberdade Banqueira A samba De um samba É uma reta Só quem cura A casa Espera Tem a força Que ele fez Banqueira Banqueira Bom de verdade O pecado Mas eu estou Do seu lado E do lado Do samba Também Segura o beco